Boa noite. O Instituto de Criminalística de Piracicaba divulgou hoje o laudo da perícia feita no balanço de um hotel de Águas de São Pedro. Há dez dias, uma menina de quatro anos foi atingida por uma viga do brinquedo e morreu. O resultado apontou avançado estado de decomposição. Na madeira havia até a raiz de uma planta. Nesta sexta-feira, peritos do Instituto de Criminalística divulgaram um relatório que deve ajudar a polícia nas investigações do acidente. Inês Schaller, de quatro anos, morreu no dia 23 de julho, quando brincava neste balanço no parquinho deste hotel, na cidade de Águas de São Pedro. A viga de sustentação se rompeu e caiu no peito da menina, que chegou a ser socorrida, mas com hemorragia interna, acabou morrendo. De acordo com os peritos, a viga estava presa a cada coluna apenas com um pino metálico, contrariando as normas técnicas que prevêem a necessidade de um sistema de segurança que minimize possíveis rupturas. O laudo comprovou ainda o que o perito já havia afirmado um dia após o acidente. A madeira do balanço estava em um estágio avançado de deteriorização. As fibras dessa madeira estavam já se desfazendo e essa região não suportou a carga e sofreu esse colapso. Essa situação teria contribuído, inclusive, para o desenvolvimento de plantas. Nesta foto, é possível ver a raiz de uma delas em meio à madeira. Ela estava se desenvolvendo dentro dessa região de entalhe da madeira que se encaixava na coluna de sustentação. Essa região, pelo nível avançado de deterioração, ela já estava se decompondo a ponto de ser um substrato para o desenvolvimento de plantas. Em depoimento dado à polícia, na segunda-feira, o subgerente do hotel afirmou que o parque passa por manutenção a cada seis meses e que a última foi feita em maio deste ano. No entanto, para o perito, se houve manutenção, ela foi mal feita. Se houve essa manutenção, houve falha. Em nota, o hotel informou que não teve conhecimento do laudo da perícia e que só vai falar sobre o assunto quando tiver acesso ao documento oficial. E foi adiada para a próxima sexta-feira a audiência que deve ouvir as testemunhas de defesa no caso Sanasa. A sessão de hoje foi cancelada depois de um pedido do advogado de Roseli Nassim, Jorge Santos. Quase uma hora antes da audiência, os réus começaram a chegar. O primeiro foi o vice-prefeito cassado de Campinas, Demetrio Vilagra. Eu estou serendo, confiante na justiça. A ex-primeira-dama da cidade não quis falar com a imprensa. Francisco de Lagos, ex-secretário de comunicação da prefeitura, também se recusou a falar. Já o réu Carlos Henrique Pinto afirmou que tem pressa para o fim das audiências. Se eu pudesse antecipar tudo isso e ter o veredito da justiça, seja qual for, esse seria o meu maior desejo. Hoje deveriam ser ouvidas as testemunhas de defesa dos 22 réus acusados de corrupção e fraudes em contratos da Sanasa. A audiência começou com cerca de 40 minutos de atraso. Logo em seguida, o advogado de Roseli Nassim, Jorge Santos, pediu a suspensão da audiência, afirmando que todas as testemunhas de defesa devem ser ouvidas antes das de acusação. Uma regra fundamental, e isto em qualquer processo, de que o acusado só pode se defender daquilo que é claramente apresentado pela acusação antes. O advogado de Aquino, Augusto Pimentel, afirmou discordar da suspensão da audiência, mas preferiu não se opor para evitar confusão. Para que depois não cause algum pedido de inunidade, nós vamos concordar, embora não concordemos com o fundamento exposto. O promotor do Ministério Público informou que era a favor da continuidade da audiência, mas apesar disso, afirmou que o cancelamento não vai atrapalhar o processo. Não tem prejuízo porque a audiência ficou agora concentrada em um ato só. A audiência foi remarcada para o dia 10 de agosto, a 1h30 da tarde. Todos os acusados devem comparecer. Na próxima sexta-feira serão ouvidas 63 testemunhas. Já estavam agendadas 41 e foram convocadas mais 22 pessoas. A redesignação da audiência hoje, repito, é tão somente para que a gente deixe o processo equilibrado e respeitando todas as garantias constitucionais. Não há nenhum prejuízo para o processo. Um desmanche clandestino de veículos foi encontrado hoje no bairro Santa Cândida, em Campinas. A polícia acredita que uma quadrilha especializada trabalhava no local. No desmanche funcionava um forte sistema de monitoramento de segurança. O local era vigiado 24 horas. Os suspeitos fugiram pelos fundos quando perceberam a chegada da polícia. A queixa de furto de um carro em Hortolândia levou a polícia até o local. Várias peças de diversas marcas de veículos, a maioria carros novos, estavam espalhadas pelo galpão. Na câmara de corte, serras e dois sistemas diferentes que bloqueiam rastreadores. O barracão alugado tem cerca de 300 metros quadrados. E segundo os policiais, o movimento aqui era intenso. Prova disso são as anotações que foram deixadas para trás. Elas indicam o movimento da semana, dando um total de 33 veículos desmanchados. A polícia ainda encontrou a churrasqueira quente. Ela era usada para a queima de documentos e objetos que poderiam identificar os veículos. Era uma equipe altamente preparada com equipamentos profissionais, uma instalação profissional e um volume muito alto de veículos. No próximo bloco, você confere como foi o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Campinas.